Como gaivota Estás perdida em alto mar Um silêncio toca É que acabas de chegar Passo o tempo E me esqueço aonde estou São as cores, minhas dores Que eu quero encontrar Eu na rua Me despeço com um beijo E te convido a passear Eu na rua Me despeço com um beijo E te convido a passear Como gaivota Estás perdida em alto mar Um silêncio toca É que acabas de chegar Teu sorriso Ilumina a solidão Me conduz à esperança Quando penso que não estás Passo o tempo E me esqueço aonde estou São as cores, minhas dores Que eu quero encontrar Eu na rua Me despeço com um beijo E te convido a passear Eu na rua Me despeço com um beijo Te convido a passear Os sabores que me restam encontrar Estão brincando em minha mente Quando penso que não estás Tuas mãos se despedem ao passar E na vida que sonhavas Nessa terra e nesse mar Eu na rua Eu na rua Me despeço com um beijo E te convido a passear Eu na rua Me despeço com um beijo E te convido a passear Me despeço com um beijo E te convido a passear E te convido a passear